Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje a gente tá aqui pra mais um Daz Joga Dessa vez a gente vai tá jogando Blade Assault Um joguinho delícia Ai meu Deus, como eu queria jogar esse joguinho Joguei no meu canal principal, o Rafa Nunes E agora eu estou jogando aqui no canal da Daz Mas antes de mais nada, deixa seu like Se inscreve no canal da Daz Se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que você não vai se arrepender Obviamente eu tô jogando com todos os periféricos da Daz Eu tô com a minha cadeira nova, gamer, da linha Cities Né mano, essa aqui é a Lisboa Tem um box aqui no canal da Daz, então vai conferir Mas gente, maravilhosa, maravilhosa Vamos evoluir Olha o tamanho dessa cadeira mano, aqui ó Com licença de jogar pra trás aqui ó Dá pra jogar assim ó mano Ai papai, que delícia Não esquece também, aparecendo aqui basicamente De seguir a gente no Instagram Oficialdaz e arroba Rafa Nunes com SZ Não esquece, segue a gente no Instagram lá Que tem muito conteúdo top Agora sim, sem mais enrolação Partiu pra gameplay Já estamos aqui, mano Tô com uma espada de fogo Olha, olha o Brau, Brau Vai vir inimigo agora Chefão Ixi, vai vir chefão, vai vir chefão É o Mech Vamos comer Mech, moleque Olha isso, olha isso Ai papai Calma lá que meu con... Ai meu Deus Vamos lá Mech, calma lá Acabou da bateria Pera aí meu Deus Eu esqueci de carregar o controle Porra da mano Na hora do chefão Rafão Tá rateada dessa Gente, eu só tô aquecendo Tá mano Calma lá Calma lá O game over Foi só pra ver se eu... Será que eu volto do início? Tá de brincadeira Sérião? O Jack Hum, tenho árvores de abilities Bom, a gente dá pra dar um upgrade aqui, né? Será que eu começo de novo? Só bora então, né mano? Só bora Delicious Eita chula Olha aí, olha aí Calma lá Ó, tem um Não quebrei esse negócio aqui ainda Cara, o negócio Ativei Rose Amor Vou de shield, mano Vou de shield Vou no coração, né mano? Coração é sempre bem-vindo, né? Mas galerinha, deixa o like aí Fortalecer Olha aí, olha aí O cara é profissional Mano, o cara é profissional, né mano? O que falar de um profissional Quando o cara é profissional O pior que eu tenho que ir de novo Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, ó Daí eu ativo o negócio Pra der Stuntly Recover Cadê? Eu posso dar um Mano, vamos gastar Oi, moço Tudo bom? Você falou pra eu treinar Gambit Vamos entrar, né mano? Entrar que tem o chefão do crime aqui, ó Level Max Legendary Já era Acabou o dinheiro, né mano? Acabou o dinheiro, mas estamos com NADs Ataque Olha lá, eu sinto aqui Movimento Eu não sei Olha Olha Vamos ativar esse negócio aqui Eu tenho uma arma Dezai, moleque Ó, vamos ali em cima Em cima é um negócio que eu não tenho, né? Só bora Gente, tá gostando? Deixa o likezão pro Rafão Trazer mais tipo desse jogo aí, mano Ou comenta um jogo que você quer muito ver Aqui no canal da nossa Olha aí, ganho um negócio Olha aí, ganho um negócio Olha aí, moleque. O cara é profissional, né, mano? Que diliça, mano. Explodiu. Caracoliz, o que tem aqui, o que tem aqui? Olha, ganhamos modulis. Gente, tá curtindo? Deixa o likezão. A Fonda se divertindo aqui. Dá pra comprar os negócios. Tô comprando os negócios pra filhinha e pra vovô. Agora é o Mac, mano. Vamos lá. Caracoliz, Mac. E aí Vamos lá. Vamos lá. Mas, cara, vencemos. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E não esquece de seguir a gente também no Instagram. Aparecendo aqui, magicamente. De novo, editora oficial da Asi, arroba Rafa Nunes. Então, valeu. Falou e fui.